A Noite Passada A Noite Passada E então te olhaste Depois sorriste Abriste a janela e voaste A Noite Passada Fui passear no mar A Viola Irmã Cuidou de me arrastar Chegado ao Mar Alto Abriu-se em dois o mundo Unha e para baixo Dormias lá no fundo Falta o meu pé Senti que me afundava Por entre as algas Teu cabelo boiava A lua cheia Escureceu nas águas E então falamos E entendissemos Aqui vivemos Montosãs A Noite Passada Um paradão roiu Pela fresta aberta O meu peito fugiu Estavas do outro lado A tricotar janelas Vias-me em segredo Ao debraçar-te nelas Cheguei-me a ti Disse baixinho lá Toquei-te no ombro E a marca ficou lá O sol inteiro Caiu entre os montes E então te olhaste Depois sorriste Disseste ainda bem Que voltaste E então te olhaste Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto